Estamos de volta com o programa da Comidade, são 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado, vamos para a Ronda Policial. No dia 20 de abril, o empresário José Ronan foi assassinado com um tiro nas costas, lá no Lírio do Vale. Pois bem, a gente vai trazer o resultado dessa investigação, que foi procedida pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Três pessoas foram presas, três pessoas foram presas, responsáveis por esse assassinato do José Ronan, que inclusive era meu amigo pessoal. Então a gente vai acompanhar aí todas essas investigações, que foi uma investigação em tempo recorde. O diretor está me informando agora, vamos com imagens ao vivo para a Assembleia, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações das investigações do José Ronan, do empresário. Mas a gente vai trazer agora as informações aqui da posse do deputado estadual Davi Almeida, que vai assumir o governo do Estado. A gente já tem o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Flávio Pascarelli, que está ali ao lado do atual presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Fraschi. Do outro lado a gente acompanha ali o Davi Almeida, nesse momento eles estão cantando o hino nacional para justamente dar prosseguimento à posse do governador Davi Almeida. O deputado Davi Almeida foi notificado hoje pela manhã ao vivo na Assembleia Legislativa do Estado para assumir imediatamente o governo do Estado, depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, onde cinco ministros votaram pela cassação do governador José Melo e do vice dele, Henrique Oliveira, contra dois votos a favor. Nós vimos aí as imagens do momento exato em que ele foi notificado pelo Tribunal Regional Eleitoral, esse que está em pé, oficial de justiça. Ele foi regularmente, legitimamente notificado para assumir imediatamente o governo do Estado. Existia uma divergência sobre que momento que ele deveria assumir, se era a partir da publicação do acórdão da decisão do TSE no Diário de Justiça Eletrônico, ou se era a partir da notificação da ministra Rosa Weber ao Tribunal Regional Eleitoral. Foi determinado que ele assumiria o governo do Amazonas a partir da notificação do TRE, determinação esta assinada pela ministra Rosa Weber, que era relatora do processo. O Tribunal Regional Eleitoral, depois que recebeu essa notificação do TSE, providenciou imediatamente a notificação do presidente da ALI, então Davi Almeida, para que ele assumisse imediatamente. Ele fez os primeiros discursos logo pela manhã, alguns deputados da base aliada também fizeram discurso, dando algumas sugestões de como ele deveria levar essa administração, já que o deputado Davi Almeida está no terceiro mandato do deputado estadual, nunca teve nenhum cargo, nenhum mandato no Poder Executivo, sempre foi no Poder Legislativo, mas ele vem aí dizendo no seu discurso que ele iria imprimir a marca dele pessoal nessa administração, que deve durar três meses, já que na decisão que determinou a assunção dele ao cargo de governador do estado do Amazonas, também foi determinada a eleição direta. Eleição essa que deve acontecer no primeiro domingo do mês de agosto, em primeiro turno e em segundo turno no último domingo do mês de agosto. A gente acompanha que acabou o hino nacional, todos sentam nesse momento e o cerimonial da Assembleia Legislativa vai dar início a essa cerimônia de posse do governador do Amazonas, Davi Almeida. O secretário-geral da Assembleia Legislativa, o deputado Sabá Reis, para proceder à leitura do ofício nº 83, 2017, do gabinete da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Abdala Fraschi, determinou agora que o deputado Sabá Reis lesse a intimação que o presidente da casa, o Davi Almeida, recebeu ao vivo. Ele vai trazer agora aí a leitura desse ofício, onde o Tribunal Regional Eleitoral, através do presidente Iedo Simões, desembargador Iedo Simões, vai trazer as informações. Vamos ouvir um pouquinho. Assunto, comunica a decisão do TSE, no R.O. nº 2246, traço 61, mensagem 53, COARE, barra SJD, barra TSE, decisão 114048, proferida pela ministra Rosa Weber, na PET nº 601, 930, traço 05. Sr. Presidente, em cumprimento à decisão proferida pela ministra Rosa Weber, relatora da petição nº 060, 1930, traço 05, de 2017, ponto 6, 000000, comunico a vossa excelência que o Tribunal Superior Eleitoral, manteve a decisão deste regional, que determinou a cassação dos mandatos do governador e do vice-governador do Estado do Amazonas, no âmbito do Recurso Ordinário nº 2246, traço 61, de 2014, classe 37, Manaus-Amazonas. Diante da vacância dos cargos, a chefia do poder executivo deve ser exercida pelo presidente da Assembleia Legislativa, a teor do que determina o artigo 51, parágrafo único da Constituição do Estado do Amazonas. Artigo 51, parágrafo único. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do poder executivo, o presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça. Serve, portanto, esta comunicação para o fim de se dar cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral com a transferência interina da chefia do poder executivo para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, a quem compete por imposição constitucional. Artigo 51, parágrafo único da Constituição do Estado, a substituição do governador constitucionalmente eleito em caso de vacância, como soe ser o caso. Na oportunidade, renovo as minhas homenagens de especial consideração e apreço, doutor Iedo Simões de Oliveira, presidente do TRE Amazonas. Nesse momento, ele acabou de ler aí o ofício em que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Iedo Simões, notificou a pedido do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Casa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Davi Almeida, para assumir o governo do Estado. Você leu o teor, você ouviu aí o deputado Sabá Reis lendo o inteiro teor do ofício, que ele assinou ao vivo na ALEAN. Nesse momento ele vai falar, mas nós temos ao vivo também lá, lá na Assembleia Legislativa do Estado, o nosso... ele está fazendo nesse momento o juramento. Vamos ouvir rapidamente o juramento. E do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Amazonas. Então a gente vai tentar falar ao vivo agora, nesse momento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Abdala Frasch, que está conduzindo essa posse. A gente vai falar ao vivo com o nosso repórter, Juscelio Paiva, que está lá desde cedo acompanhando toda essa movimentação e vai trazer as informações de bastidores para a gente. Juscelio, está me ouvindo, Juscelio? Oi, Márcia, eu leu o que eu vi. Agora é oficial, é o governador externo do Estado do Amazonas, Davi Almeida, do PSD, como nós acompanhamos aí, acabou, né? Está ainda acontecendo esse termo de posse dele, e ele acabou de fazer o juramento. É a movimentação intensa aqui, desde as primeiras horas da manhã, desta terça-feira, aqui na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas. Aí desde ontem, né, começou essa movimentação toda, depois da decisão do TSE, que encaminhou aí o ofício para o TRE, para que possasse o mais rápido possível, né? O governador interino, que agora é o momento, e acontece aí o tempo de posse. E, novamente, ali, o deputado Tabarrete faz a leitura ali do tempo. A TV era acompanhar ao vivo aí, os passos são os seguintes, mas daqui a pouco, quando acabar o termo, aqui de posse, o governador interino, Davi Almeida, vai conceder, né, a primeira coletiva à imprensa, onde vai falar, ele que já se investiu aqui no plenário, que, né, contra a decisão, o TCE, que bloqueou ontem à noite ainda, mais de 230, né, bloqueou, na verdade, as contas do governo do Amazonas, depois de uma movimentação de mais de 230 bilhões de reais, nos quatro dias aí, depois que foi anunciada a cansação do ex-governador do Amazonas, José Mello. Então, ele deve se manifestar sobre isso, e quais serão os próprios passos dele, a partir de agora, como governador interino do Amazonas, Marcelo Asmar. Juscelio Paiva, muito obrigada. O Juscelio está trazendo informações ao vivo para a gente sobre esse dia histórico em que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas assume o governo do Estado depois da cansação dos mandatos do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. O Sabarreis, o deputado estadual Sabarreis, continua a leitura ali das determinações do Tribunal Regional Eleitoral. ...constituição do Estado do Amazonas e, tendo entregue a sua declaração de bens neste poder, compareceu o excelentíssimo senhor deputado Davi Almeida, brasileiro... Que são as formalidades depois da posse. Efetivamente, agora ele já é governador do Estado do Amazonas. Nesse momento, ele tem que fazer a declaração de bens dele, tem que assumir, fazer o juramento. E o deputado estadual Sabarreis está oficializando todo esse trâmite, que é feito sempre com muita festa, né? Mas a gente traz aí essas informações para você ao vivo da Assembleia Legislativa do Estado. Daqui a pouquinho, como o Juscelio Paiva trouxe para a gente, o governador, já vou chamá-lo assim, governador Davi Almeida, interino, porque ele vai ficar na posse desses três meses até que a eleição direta aconteça por meio do Tribunal Regional Eleitoral, ele vai fazer o discurso dele de posse, né? O discurso dele já como governador do Estado do Amazonas, que não deve ser muito diferente do discurso que ele já fez há algum momento atrás aqui, logo no início da manhã, lá na Assembleia Legislativa do Estado. No discurso dele, ele deixou muito claro que ele vai imprimir a marca dele, que ele vai administrar o governo do Amazonas com a marca Davi Almeida, ou seja, vai dar o ritmo dele. Ele tem as convicções dele, tem as ideias dele, os projetos dele, e ele vai imprimir essas decisões no governo dele, então não deve ser muito diferente o discurso dele enquanto governador do Estado, que ele vai fazer por meio da coletiva, para todas as TVs que estão lá. E principalmente, só mais um minutinho, o Juscelio Paiva muito bem trouxe aqui, eu quero já antecipar aí, pedir para o Juscelio Paiva fazer essa pergunta, que eu tenho certeza que eu não preciso pedir, mas ele deve fazer, como é que ele vai administrar um governo que ele está assumindo com as contas bloqueadas, já que o Ministério Público de Contas, por meio do procurador de contas, o procurador Carlos Alberto, pediu o bloqueio imediato das contas do governo do Estado, de forma preventiva, claro, devido a uma movimentação de quase 240 milhões de reais nos quatro dias. Quem está dando essas informações para todo o Amazonas é o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por meio da Procuradoria de Contas. Abdala Fras está falando agora, e o Juscelio Paiva daqui a pouquinho traz outras informações sobre a posse do governador Davi Almeida. São 11 horas e 45 minutos, a gente volta também daqui a pouquinho ao vivo de lá, acompanhando esse dia histórico para você que está aí do outro lado. 11h46, vamos trazer as informações que eu estava começando a falar para você sobre a prisão de três pessoas envolvidas e um menor apreendido, suspeitos de ter envolvimento na morte do empresário José Ronan, morto no dia 20 de abril no Lírio do Vale, com um tiro que atravessou o carro em que ele estava e acertou ele nas costas. A gente vai acompanhar agora a reportagem aqui na tela. Na delegacia, revolta e tristeza. Familiares pediam justiça. O nosso motivo de que nós estamos aqui hoje é apenas para pedir justiça, que esse caso não fique impune e que ele saiba que a gente não vai deixar isso para lá. Cleberson Castro, Claudimar de Lima e Maria Isabel são suspeitos de matar um empresário no Lírio do Vale no início de abril deste ano. Segundo a polícia, o motivo do crime teria sido uma dívida de 10 mil reais. Claudimar é apontado como o mandante do crime. O que surpreendeu a todos é que ele era amigo da vítima. Segundo o depoimento do Claudimar, ele menciona que teria pego uma quantia com empresários de 10 mil reais e a partir daí não teria condições de pagar e resolveu forjar um suposto latrocínio, né? E matar esse empresário. Os disparos que mataram o empresário saíram da arma que estava com um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido. O menor foi o executor, o Cleberson foi o indivíduo que pilotou a motocicleta, a Maria Isabel foi a que contratou os dois indivíduos e o mandante foi o Claudimar. Indivíduo esse que era amigo íntimo da família e pegava dinheiro toda semana com o empresário, o empresário sempre o ajudava. Os três maiores de idade vão responder por homicídio qualificado. O menor de idade foi conduzido à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Vamos lá, gente. Deixa eu corrigir aqui que eu cometi um erro. Não é do empresário José Ronan, é o empresário Nildo, como a gente está vendo aí. A investigação do José Ronan, que também foi morto no início, lá pelo dia 20 de abril, ainda está em investigação e ainda não se sabe quais foram as causas da morte. O empresário Nildo, como a gente está trazendo aí, foi o empresário que foi morto no início do mês de abril. E segundo informações das investigações que a gente trouxe aqui, o Claudemir, que foi o mandante do crime, inclusive o amigo dele, chegou a apagar o caixão e chegou a ir para o velório em enterro. E estava lá chorando a morte do Nildo, enquanto ele havia sido o executor e o mandante desse homicídio. A gente está trazendo informações de três pessoas envolvidas que você está vendo aí, e ainda um menor de 17 anos. Esse menor foi apreendido também como envolvido na morte do Nildo, que é o empresário, e trazemos aí os três presos. Mais uma vez, por causa de dinheiro, foram 10 mil reais o motivo do assassinato do Nildo, que a gente está trazendo aí, olha, toda a família ali, os amigos e familiares, na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Por que a delegacia investigou essa situação? Porque, num primeiro momento, achava-se que teria sido um latrocínio. Aí, a equipe da delegacia de roubos, furtos e defraudações começa as investigações, e aí, no desenrolar do inquérito, acaba concluindo aí que, na realidade, o homicídio do Nildo se deu em decorrência de vingança por dívida, e não foi em decorrência de latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte. Os três estão presos, e a gente aguarda aí o desenrolar das investigações também, de todos esses envolvidos, e acaba que eles agora vão responder processo criminal no Tribunal de Justiça. 11 horas e 49 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com o programa, trazendo informações da Ronda Policial, trazendo informações de comunidade, e também trazendo dicas para você, que está aí do outro lado. A gente vai trazer informações para você agora aqui, de como ter qualidade de vida, de como melhorar essa existência aí, e é nesse momento que eu trago dica para você. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Makeup Hair. Com o E-Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada, porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira, que me indicou o E-Makeup Hair. Eu comecei a tomar, e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E E-Makeup Hair vale a pena mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só o E-Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Você que está aí do outro lado, fica ligado, porque você pode usar o E-Makeup Hair todos os dias, e você vai garantir brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige a E-Makeup Hair. E-Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas logarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige a E-Makeup Hair. São 11 horas e 51 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente ainda vai trazer nessa edição do nosso programa, as informações da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde o então presidente da ALEAN, nesse momento, sauda os deputados da base aliada. A gente está vendo agora ele abraçando o Dermilson Chagas, deputado estadual da base aliada, o doutor Carlos Gomes, que também está assinando ali o termo de posse, sob o comando do agora presidente da ALEAN, Abdala Fraschi, e o deputado estadual Davi Almeida é o então novo governador do Estado do Amazonas e tem uma batalha dura pelos próximos três meses ao assumir o Estado e fazer uma administração que, segundo ele mesmo, vai ser uma administração com seus moldes, com as suas decisões, uma administração em que ele vai imprimir a sua gestão, a marca dele nessa administração, que deve durar uns três ou quatro meses. Deve durar uns três meses, já que essa é a primeira previsão do Tribunal Regional Eleitoral, ou quatro meses, dependendo do tempo que vai demorar para poder fazer as eleições. O Juscelio Paiva está na linha conosco de novo, está ao vivo falando de lá da Assembleia Legislativa do Estado e ele vai falar. Oi, Juscelio. É isso mesmo, a Silasmar acabou aí, né, o termo de posse agora do governador interino Davi Almeida e todo mundo, a imprensa toda, aguarda ele aqui. Já a movimentação será a primeira coletiva do Davi Almeida, agora governador interino do Amazonas, e ele vai falar agora sobre os planos. Deve ficar pelo menos no governo, pelo menos por mais 60 dias aí, até essa decisão de uma nova eleição para definir o novo governador do Amazonas. e ele falou agora há pouco em discurso mais cedo também sobre as novas metas, o que pretende fazer aí com relação a nesses dias que deve ficar no governo interino aqui do Amazonas. Nós vamos continuar por aqui, vamos voltar daqui a pouquinho ao vivo, já com a coletiva do agora governador interino do Amazonas, Davi Almeida. E aí